As ilusões mais incríveis do mundo! Ah, duvido. Eu duvido. Do mundo? Aqui temos uma cadeira. Que tá de fosta. Hã? Eram duas camisas. Esse eu já vi. Já viu esse? Esse é legal. Ai, isso me dá dor de cabeça. Meu Deus, parece que o negócio tá... Ilusões óticas. Não tá girando? Não. É de despirucar a cabeça de qualquer um. O que você achou bonitinho? Nesse vídeo veremos algumas das ilusões óticas mais legais que achei por aí. Vamos ver então as ilusões. Aqui temos um quarto normal com os objetos normais em cima de uma mesa normal. Será? Acho que não. Não, não é. Não é. Não é normal. Não é normal ter um altário em cima da mesa. Não é normal. E uma maçã? Quem come maçã? A Branca de Neve. Como esse cubo mágico. Certo. Burro demais para resolver. E eu já tive um igualzinho a esse aí. E desde que eu destrambelhei ele eu nunca mais fui capaz de pôr de volta. Ah, tá. Ah, não. Mas que macumba é essa? Ah, não. Isso não é desenho. Ah, não. O tênis? E os até o sapato. Não. Ah, não. Pô, tá parecendo aquele negócio que tudo é bolo, tudo é desenho aí. Essa ilusão se chama 3D plano. Ah, tem. Consiste em desenhar algo torto que fica nas proporções normais por perspectiva dando esse aspecto 3D. Olha, que da hora. É assim que funciona aqueles tapetes que parecem um buraco ou aquelas pinturas que nego faz na rua. Isso é muito da hora. E esse tipo de ilusão já até virou comercial de TV. Olha que legal. Maneiro. Ganou todo mundo direitinho. Não, esse era de verdade. Não, bom comercial, né? Bom comercial. Ah, eu odiei. Nossa, minha cabeça tá girando. Até as pessoas. É de mentira. Tô com vontade de vomitar. Tá grávida? Pergunta, Chad, se a gente tá grávida. Até você. Qual a pergunta da Juana? Abra um desenho, você viu? Oh, isso é muito legal. Isso é bizarro. Isso daí é coisa do demônio. Não, nem. Consigo. A cabeça dele é o que é pra dentro. Pra dentro da hoje, tá pra fora. Viu? Muito legal, não é? Não. É muito legal. É muito legal. Ah, é pra dentro. Que bizarro. Isso acontece porque o nosso cérebro simplesmente tem uma certa deficiência em notar profundidade. Tem, meu cérebro tem. E por isso não consegue dizer se a cabeça do velho está para dentro ou para fora. Muito legal. Nossa, que esquisito. Eu teria um desse. Isso funciona também até inclinando a máscara para baixo e para cima. Isso não é muito legal? Colocar isso nesse na parede? Ah, mas assim dá pra perceber, ó. Olha lá. Dando essa ilusão estranhíssima e assustadora. Mas é maneiro, não é? Assustador. Parecendo que é um velho pederasta te seguindo com os olhos. Eu colocaria desse na parede. Não colocaria, não ia deixar. Normalmente a perspectiva pode nos confundir facilmente. Como esse técnico de futebol berrando que parece que tá de benga de fora. Ou essa coisa aqui. Que se assemelha muito a uma bunda de quatro com uma chonga cabeluda. Mas é apenas um rosto de olho fechado. Hã? E isso? O que que é? É só um pedaço de papel pendurado. Seus bandos de mentes sujas. A gente não caiu numa foto de ilusões incríveis. Eu achei que a gente ia... Eu achei que tinha a ver com mágica. Eu achei que a gente tá no conteúdo tipo de ilusões maribolísticas e com as pessoas... Um extreme. Te vendando segredos da mágica. Agora a gente tá caindo naquele vídeo... Veja de novo. Veja novamente, assim. Veja duas vezes. E não é o que você tá vendo. O que você tá vendo não é o que você tá vendo. Ah, agora o nível que tava baixo já... Rapazada, você prepara pro mergulho, viu? Que nós vamos fundo nessa canalice. Esse é bom. Esse é muito bom. Esse é um dos meus favoritos. Por que que o rapaz tá de salto e xoitinho? Esse é bom. Nossa, tia! Ai, meu obrigado, mano. O que que aconteceu aqui? Como isso aconteceu? Não, mas esse... Não dá pra fazer um negócio desse. Planejado. O neném tá com uma narigão. O neném. Tá aqui, ó. Que isso? Quebraram a mulher! Ah! Ah, esse sapato não dá. Viu tudo errado. Vi tudo errado. Falando em ver errado. Não tem maturidade. Vou mostrar agora umas ilusões rápidas que vão deixar a sua cabeça toda bugada. O vídeo foi só. Tá se mexendo. Tá se mexendo, tá mexendo. Se quiserem ver por mais tempo. Tá. A, B. Os dois quadrados nessa imagem é o mais escuro. O de cima, óbvio. Se você falou que é o quadrado de cima... Errou! Não. Experimenta só por o seu dedo ceboso entre os dois quadrados. São da mesma tonalidade. Não. Pera, pera. Pausa. Ainda tá mais escuro, irmão. Você acha que eu sou otário? Eu entendi o que que é. Tá vendo que aqui no meio tem uma faixa branca? Tô. Abaixo da branca tá cinza, tá vendo? Não, tá branco. Não. Abaixo dessa faixa branca aqui tá cinza. Tá branco com sombra. Eu acho que só funcionou no celular. Não. Tá... Não, você tá me enganando. Ele não tá te enganando. Funcionou pra você, rapaziada? Pra mim não funcionou, não. Qual das duas bolas laranjas é a maior? Pausa. Nenhuma. É, nenhuma, ele falou. Nenhuma. As duas são do mesmo tamanho. Não roubei nada, só piso o dedinho ali. Ai, aqui fugou. Eu consigo ver bolinha preta por todo lugar. Eu também. É. Pausa, pausa. É, eu foco em uma, as outras some. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze. Doze? Desaparece como num passe de mágica. Parece que elas tão mudando de lugar, né? Aham. Não, ela tá voltando, não. Não, ela tá voltando, não. 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 Ela tá só subindo e descendo pra mim. Isso sim é macumbaria da pesada. Não, não tô vendo, não. Pra mim ela tá fazendo assim só. Agora olha para essa imagem. Tô indo. Verá que tá faltando uma bolota rosa. Tá faltando. Tá, tá mesmo. Agora se eu ficar atirando as bolotas em sequência enquanto você olha no centro, você vai começar para ver uma bola verde fantasma que não existe. Ai meu Deus, eu tô vendo. Como assim não existe? Agora tô vendo bola verde por tudo que eu... Ai, ferrou. Todas as bolotas vão sumir e ficar somente a fantasma rodando. Não. Teve uma hora o meu que ficou. Uou! Ai, que inquisito. Pra você sumiu? Aqui não tá sumindo agora. Sumiu. Pra mim sumiu. E aí começou a voltar de pouquinho. Mas depois que eu fechei o olho e olhei, tava tudo lá. Meu Deus, o cara tá hackeando meu cérebro. Não me fala de hackear que eu tô superando ainda. O cara tá hackeando meu cérebro. Pois a ilusão que vou mostrar é de estourar todas as hemorroidas da cabeça. Tá, pra mim. Não vai falar que eu tô se mexendo. Para que lado você acha que essa bailarina está rodopeando? Assim. Ela está girando o horário ou tá girando o anti-horário? Anti-horário. Anti, né? Anti-horário. Se você acha que ela tá rodopeando no sentido horário, deixa eu te ajudar. Anti. Anti. E agora? Para que lado ela tá girando? Ao contrário do relógio. Agora ela tá invertida. E se eu tirar essa imagem por um momento? E por essa outra aqui? Agora parece que o giro da sombra mudou de direção. Ué? Bem sinistro, né? Não. Não. Mas calma que fica pior. Não. E se agora eu colocar todo mundo junto? Dependendo de qual quembia você prestar atenção, o meio vai sempre acompanhar o giro para o mesmo sentido. Se você focar a bailarina da esquerda, a do meio vai girar para a esquerda também. E se você focar na da direita, a do meio vai passar a girar para o sentido inverso. Não. A outra tá ao contrário. Mais uma hora que é da linha. Parece até uma bruxaria. Não buga? Não. Bugou tudo, né? A roxaria de verdade é um certo vestido. O vestido maldito. Todo mundo lembra desse aqui. Sim. Eu lembro. Azul. Azul e preto ou branco e dourado? Azul e preto. Não tem branco e dourado nunca. Tem branco e dourado. Não tem. Por que, mano? Não. É só azul e preto. Azul e preto. Azul e preto. É o azul e preto, ó. Não. Eu não tenho outro. Azul e preto. É branco e dourado. Onde você tá vendo branco? Branco é o papel. E eu tinha visto branco e dourado. Agora eu tô vendo azul e dourado. Pra mim isso é dourado e que é branco mesmo. E você? O que você vê? Mano, não tem nada de... Azul e preto. Ou vê branco e dourado? É azul e preto. Azul e preto. Se você viu branco e dourado, meus parabéns. Pois você precisa ser internado urgentemente. Pois o vestido é azul. Eu já vi branco e dourado também. Nossa, que lindo. Mas se mesmo assim você ainda vê outras cores, de repente você só tem algum grau de daltonismo. E isso é até fácil de descobrir com um simples teste. Isso é bom. Qual é a cor que você tá vendo? Verde e laranja. Verde e laranja. Se você viu o número 12, graças a Deus, porque até um cachorro conseguiria ver. Ele falou cor, não o número. É, ô cara. Agora que número é? 74. É 4. É o número 74. Mas se ao mais disso você viu o 21, é porque você tem um grauzinho de daltonismo e começaria a ficar preocupado. Você é meio a meio. 15. Que número você tá vendo? Será que é porque eu tô na diagonal? Ah, pode ser. Esse é o 15. Se você viu o 17, é porque você tem dificuldade em enxergar as cores verde e vermelho. E nesses dois, quais são os números que você vê? 45 e 16. Fácil. Não? Se você não viu nada, é porque você é daltônico mesmo. Aonde é o 46? O 45 e o 16. Mas para ter certeza, vamos para o teste final. O que você vê agora? Uma bola. Nada. Se você tiver vendo o Homem-Aranha, eu tento te parabenizar. Quem viu o Homem-Aranha aí? Você deve ter algum grau de demência. Alguém viu o Homem-Aranha? Alguém viu o Homem-Aranha? Não. O Homem-Aranha é um urologista para ver os seus olhos. Mas enfim, agora é a hora da melhor ilusão de todas e que deixei para o final. Qual? Qual a melhor ilusão? Essa aqui é a ilusão suprema que só os mais fortes vão conseguir ver. Só os mais fortes? Primeiro, você tem que dominar a técnica milenar de cruzar os olhos para dentro. Como se quisesse ver o próprio nariz. Não sei fazer isso. Ah, tem. Se você não sabe, dá para aprender a fazer isso colocando o seu dedo na frente da cara e aproximando até encostar na testa e finalmente ficar com essa aparência de débil mental. Certo. Sabendo fazer isso. Aham. Cruze os olhos. Tente agora trepar uma bola na outra até aparecer uma terceira no meio. É, eu não vou conseguir dar aqui de onde eu estou. Não faz aí. Não. Agora faça a mesma coisa com essas duas bolas aqui em cima. Quando aparecer a terceira no meio, você olhe para baixo. Se fizer tudo certo, você verá uma mulher pelada dançando. Quê? Não é para você ver isso. E é com essa última ilusão que eu vou ficando por aqui. Ele está me fazendo de otário, Nenha. Um caralho de débil. Imagina, todo mundo olhando. Está todo. Todo mundo aí nada. Ninguém está vendo nada. Esse cara é um safado. Ele está tirando com a minha cara, Nenha. Será? Será que a gente não consegue... Deixa eu tentar. Esse daqui foi o primeiro react que nós vivenciamos uma experiência. É verdade. Interativo, né? Interativo. Interativo. Muito bom. Eu gostei. Gostei. Esse canal é bom. Gostou, rapaziada? Eu adorei esse vídeo. Será que tem mais? Você deixa o seu like. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.